Eu tô virando bicho na madrugada Eu tô com meus amigos tomando uma gelada Hoje na meia-noite pego tudo que tivesse Tratando de mulher, tanto qualquer parada Dentro do meu carro eu boto sonho pra adorar E quem quiser pode chegar Eu tô o rei da mulherada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu tô o rei da mulherada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, o cachorro na madrugada Eu não despeço nada Eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, o cachorro na madrugada Essa aqui ó, cachorrão Eu tô rirando bicho na madrugada Meu pai, pai, já não mais velada Faz tudo que vier se tratando de mulher Eu toco qualquer parada E no meu carro eu boto sonho pra adorar E quem quiser pode chegar Eu sou o rei, saia rodada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Eu não despeço nada, eu sou o rei da mulherada Eu não despeço nada, eu não despeço nada Despeço nada, o cachorro na madrugada Quem gostou faz barulho aí pra nós Eu não despeço nada, eu não despeço nada